O menino tava no problema Inimigo, ódio do sistema Jogada, magia do mundo E pra mídia gerou mais um assunto Enquanto uns conta, outros rala pra ter o que comer Enquanto os curte, outros luta pra sobreviver Ele só quer se jogar daqui, viver mais feliz Acordar e ter motivo de sorrir Ó Deus, conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa parta quem sonha um dia Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto, não há ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Tô prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Tô prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet É o Funk Ó Deus Conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade, mais sabedoria Que o sentimento frio, a barriga vazia Se transforma em mesa farta, quem sonha um dia? Correr lá no parque não dá viatura Que tá bem mais alto, não há ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Tô prestes a sinal 57 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo e caneta Tô prestes a sinal 57 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet É o funk Tô prestes a sinal 5 A CIDADE NO BRASIL